Vai meu amigo Toninho Já não faz sentido essa busca Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você tem me procurar E encontrei em meu peito Esse amor que ele não quis te dar São vocês! A confiança do meu povo Sem medo E ser feliz E ser feliz E eu te dou meu amor Passou o amor Nunca fiz Perco a cabeça Eu sem juízo Sou seu brinquedo Saio do céu Faço de tudo Mas nem amanheceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Vamos cantar de novo! Tire essa paixão da cabeça Tire essa tristeza do meu amor Já Essa busca Já não vale A pena chorar Eu quero ouvir! Tire essa paixão do meu amor O amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Quero ouvir! E como o rio busca o mar Você tem me procurar E encontrei em meu peito Esse amor Que ele não quer Que eu quis te dar Agora Tire essa paixão do meu amor Sem medo De ser feliz Ser feliz E eu te dou meu amor Passou o amor Como nunca fiz Perco a cabeça Eu sem juízo Eu sou seu brinquedo O seu presente O seu presente Que caiu do céu Mas nem amanheceu Faço de tudo Mas nem amanheceu Mas nem amanheceu Mais uma vez Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai E leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui 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 Se inscreva no canal Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Te engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo pede o seu A ficar curtinho ao meu E a cantar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu e você Sobre o lençol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Tá pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Desejos explodindo em mim Continuo te amando Continuo te amando Te amando É o amor É o amor É o amor Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Que você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar você Meu doce O meu amor É o amor É o amor É o amor Me mexe com minha cabeça e me deixa assim Eu quero ouvir vocês Cada vez vai você esquecer Esquecer de mim O que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver O amor Tenho como um dia certo no meu coração Eu sou vocês, quero ouvir Me derrubou a recorte da minha paixão Me fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar você, meu doce mel Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria, meu ponto de paz Minha fantasia, a paz que eu preciso Eu sou o seu apaixonado Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado É o amor É o amor É o amor O que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver O camarote vai Mas vai você esquecer Esquecer de mim O que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Eu não vou nos sometimesquente Eu tenho que ver Eu tenho que ter um dia certo no meu coração Eu tenho que ter um dia certo no meu coração Eu não vou negar Mas vai você achar que a vida é feita pra viver Eu não vou negar E fez eu entender que a vida é nada sem você Amém Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar que você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Você pode Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Você vai ver Eu vou ficar 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 E aí E aí Eu vou ficar 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 Será que foi saudade que te machucou o tempo Que te fez por um momento entender solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doente da que não está dentro do teu coração? Será que foi saudade que te machucou o tempo Que te fez por um momento entender solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doente da que não está dentro do teu coração? Será que foi saudade que te machucou o tempo Que te fez por um momento entender solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doente da que não está dentro do teu coração? Para que você não esquece? Solitão, palavra forte, o amor é maior Solidão é tão doida, a dor é bem pior Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre o coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Se não for amor e paixão Se não for amor e paixão eu não me entrego em tempo Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for amor e paixão eu não me entrego em tempo Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde Você pode ir Mas se for de coração eu não me entrego em tempo Eu entrego em suas mãos Você pode vir Você pode vir De coração aberto e se entregar pra mim A porta do meu bem que está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só competir a fazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrego em Deus Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto e se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Você pode vir De coração aberto e se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Só com mentira Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer 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 Quando a saudade doer E a solidão machucar Prazer 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 Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insisti Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo bom por derrubar É impossível, eu sei Mentir que nunca te errei Que foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no teu amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insisti Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo bom do demor É impossível, eu sei É impossível, eu sei Mentir que nunca te errei Que foi um sonho Que foi um sonho, acabou O tempo todo, o dia inteiro O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero Canta, Guilherme E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você De novo, de novo, de novo Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você Cadê o camarote? Cadê o camarote? O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Esse filho bem branco Passou a mão em meus cabelos Olho em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os braços seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois Depois que desce o filho Vira falar Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei show pra me abençoar Cadê as mãos assim? Quero ver! Oh! A galera lá em cima, quero ver! A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim E meu filho Vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Agora vocês! Eu sei que ela nunca compreendeu O quê? Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois Se desce o filho Vira falar Se ela me derrubar Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Pra me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Pra me abençoar É, né É, né É, né É, né Eu só quero ouvir você Fala pra mim Diz a verdade Por que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se temer Porque não me temo é conta Ter notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invenção no ar dentro de mim Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Você O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se temer Porque não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invenção no ar dentro de mim Você Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invenção no ar dentro de mim Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Ai meu Deus, senta um rodão apaixonado no ouvido desse povo aqui, vai Vambora senhora Aí Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Solta a voz Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava E o balanço assim que eu não vejo Solta a voz Não aceita Pois não O outro amor assim Me mastucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Tanto raiva do que fiz As lembranças vem molhar Tanto raiva do que fiz Tudo que eu mais queria Estava perto Estava perto e eu não vi Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar 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 Diz pro meu olhar O outro amor Obrigado Tchau, tchau.